A CIDADE NO BRASIL Mas aí não tem graça Ei, o que eu disse sobre invadir a Horta do Severino? Pra não esquecer de trazer sua couve-flor? Bom, garoto, agora se manda Aí, coordenadas, Benjamin Ainda tá cortando a grama Eu acho que vai dar tempo Olha esse cara, mal em pessoa O cara tem raiva até da grama Aí, tive uma ideia genial Que tal a gente não ir? Porque da última vez ele quase desfolou Oh, você é tão bonitinho e dá vontade de modelar Mas é isso aí que ele quer fazer com você Estica! Estica! Por que é que você fica sempre em cima? Porque eu sou a mais velha Mas somos três gêmeas Mas eu sou a mais velha Por 16 segundos! Ai, podia ter esfregado o bumbum numa florzinha Chega de moleza, vambora É, tô na frente Só que eu é que vou chegar primeiro Não vale Que fartura! Tudo isso aí vai pra nossa pança Desculpa, eu não sei por que eu tô tão fora de forma Eu só como salada Ah, é um molho Pede separado Ou então pinga só um limãozinho É o grande lance Vai por mim Beleza, já sabem o que fazer Olha, eu não vou fingir que o que a gente vai fazer Não é arriscado, complicado e até perigoso Mas nós vamos conseguir Porque cada um de nós tem um papel crucial Que se encaixa perfeitamente com os nossos talentos individuais Vigia, 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 vigia Herói Agora vamos nessa Eu tô na tua cola Sem chance Tá com medo que eu meto o pé numa armadilha E você tenha que me salvar Pra depois me chamar de estabanada E eu ficar com uma cicatriz horrorosa? A verdadeira cicatriz é aquela lá de dentro Desculpa o desabafo Tudo bem, pode se abrir Tamo em família Beleza, chega mais Estão comigo? É claro Com certeza Sempre Então tá Vocês são demais Agora vamos nessa Isso é que é curtição Alface, rabanete, chicória Sabe o que esse velho é? Esse velho é a chicória da humanidade Sacou? Porque chicória Lembra muito o som da palavra escória Piada não se explica Fluxo Manda Fluxo Rabo de algodão Tem tomate, batata Tem chuchu Tem repolho Ai, quer saber? Acho que eu vou morar aqui dentro Não é uma boa? Para de falar, cobrinha Eu posso falar à vontade Ele não ouve a gente Com o barulho do copo da... Do... Não, não, volta! Vá, vá, foge Sai daí Pedro, não Eu vou dar um presente pra ele Não faz isso Você acha uma péssima ideia? Sim, uma péssima ideia Peraí, eu tô confuso É sim ou é não? Com certeza, não Eu não consigo entender com você aí longe Não, 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 não Tá bom, você disse sim Não Eu vou entender como se... Não, não, Pedro Ah, não Ferrou Não Pedro Não Vai daí Goelho Você vai virar empadão Deixa a jaqueta Como eu fiz com seu pai Bom dia, seu Severino Ah, é você Lindo dia, não é? Me entregue esse coelho O que é isso aí na sua... Que? Tá tudo bem? Ele deu uma piscadinha? Eu nem sabia que coelho piscava O senhor tá ótimo Tá com uma cara tão zen Tem meditado ultimamente? Esta horta é minha, tá? Ah, deixa eu explicar pra eles Esta horta é dele Prontinho Agora que tá tudo esclarecido Os coelhos vão reprimir o instinto natural deles de se alimentar A próxima vez será a última Eu vou dar o seu recadinho Vem, meus fofos Essa é a Bia Ela é vizinha do seu Severino e dos coelhos E adivinha quem é o queridinho dela? Vou botar água pra vocês Você tem que parar de ir lá Ele quase te pegou dessa vez Vem cá, meu fofo Eu vou secar você Ela é pintora Vem morar no interior pra pintar os quadros dela Ah, mas não esquenta se você não entender ou não gostar deles Ou não souber qual é o lado certo Eles são um horror Ela sabe Por isso ela compensa pintando retratos dos coelhinhos Tão lindos O problema é que eles fazem o Pedro se lembrar de tudo que ele passou com a família Onde é que eles fazem o Pedro se lembrar de tudo que ele passou com a família Onde é que eles fazem o Pedro se lembrar de tudo que ele passou com a família Eu juro Proteger vocês sempre E é o que ela tem feito Desde que a mãe deles morreu A chuva parou Sinto muito pela jaqueta do papai Sinto muito pela jaqueta do papai Eu acabei de falar isso É, mas vindo da irmã mais velha tem mais importância Era só uma jaqueta O papai e a mamãe ainda estão aqui E aqui, e aqui, e aqui, e aqui Aqui um pouco menos, né? Porque você era sobrinho E não era nem de sangue, era de consideração Eu não tô de implicação não, só tô dizendo porque é um fato mesmo Pronto, mas fiquem longe da horta dele E aí E aí E aí E aí E aí E aí Peguei ela, pai Te peguei, coelho Eu sabia que ia voltar A mocinha não tá aqui pra te proteger agora, né? Tô com vontade de comer empadão hoje à noite Empadão de coelho Nossa Será que... É, não tem mais jeito, não O velho bateu as botas. Isso quer dizer que... que eu... que eu... Eu consegui! Eu consegui! Euzinho! Eu me livrei dele. Estão com fome? O almoço está sem vida. Você entrou lá na horta dele? Não, eu entrei na nossa horta. Sem a gente? Você é doido. Alguém podia até morrer. É, e morreu. O Severino se foi? Ele foi dessa pra melhor. Sério? É. Está no caminhão de sorvete, com as luzinhas. Na verdade, o Pedro não podia nem se gabar de ter causado aquele piripaque. Afinal, o velho viveu 78 anos metendo o pé na jaca. Ai, eu acredito! Olha só, essa terra agora é nossa e a gente tem que pegar leve. Nosso trabalho é cuidar dela, sustentá-la, prepará-la para o futuro. Quem tem privilégio, tem que ter responsabilidade. Desculpa, gente. Eu quase consegui ficar sério até o final. Vamos cair dentro. Vamos cair em que tenha se acertar. Vamos cair! Isso! Vamos! 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 É muito ruim! Assim vocês matam a velha! Ih, foi mal! Podem comer à vontade, os tomates estão ótimos. Fala, grandão! Peraí, você! Não queria me comer? Mostra os dentinhos pra mim. Faz assim, ó. Era você! Eu sabia! Fala, irmão. Muito bom te ver aqui. Olá, coelhinho. Recuperou suas terras, não é? Ora, salve o filho pródigo. Não foi nada demais. Ah, não. Foi brilhante, rapaz. Você aniquilou o seu severinho. Olha, se é porque em algum momento eu virei pra ele e falei, Olha só, acabou sua marra, hein? E ele falou, Você vai virar empadão. Aí eu falei, empadão? É escambar o seu pastel. Tá exagerando, mas valeu pelo lanchinho. O Chico tá de dieta agora? Pois é, né? Ele insiste em querer ser uma coisa que ele não é, entendeu? Uhum. Quer algumas? Ah, aceito um azinho. Ô, 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 ô. Obrigado, Tomé. Sempre tão generoso. Aí, essa horta vem com uma casa de graça! Acabou! Seu Severino não atormenta a gente nunca mais! É nós! Essa é Londres. E esse é o Tomás Severino. Ou como ele quer ser chamado na loja em que trabalha, Senhor Tomás. Essa aí é a versão light do velho, preparando a tropa pra batalha. Quem diz que não se pode controlar tudo, não conhece o Senhor Tomás. 72,043 graus, o ângulo em que a Apollo 13 foi lançada. Ah, eu sei. Carlos, você me acha um louco, mas a menininha que quer ser astronauta entende disso. E você está detonando os sonhos dela. Isso aqui dá pesadelo. Sacode e afofa, sacode e afofa. É assim que se faz. Vocês não podem ter medo de fazer o trabalho sujo. Nossas privadas têm que estar limpas como bebedouros. Senhor Tomás! A gerente geral quer ver o Senhor. É agora. Minha promoção. Disseram que seria essa semana. Como é que eu estou? Como alguém quer beber água da privada de canudinho. Perfeito. Eu tenho mais notícias, Tomás. Não. O seu tio avô faleceu, acabaram de me informar e eu sinto muito. Nem sabia que tinha o tio avô. Mas e a minha promoção? Como é que é? Para a subgerente geral, o cargo que eu estou almejando há 10 anos. Está em choque, eu entendo. Nesses momentos de tristeza... Eu não estou em choque. Eu só quero saber, eu ganhei a promoção ou não? Não, o Almeida ganhou. O Almeida? Esse cara é um pateta. Para ser sincero, chamar de pateta chega a ser um elogio para essa anta do Almeida. Mas acontece que ele é sobrinho de um diretor da empresa. Estão promovendo o inepto incompetente para um cargo de imensa responsabilidade por puro nepotismo? Você conhece o nosso país? Nepotismo é praticamente a lei. Acha que eu não queria promover o meu melhor funcionário? Então, me dê a promoção. Tomás, agora não é o momento de pensar em trabalho. Tire uma licença. Afaste-se o tempo que quiser. Não, eu não quero tirar licença. Desculpa. Eu não quero... Desculpa. Eu quero essa promoção. Eu mereço ela. Me dá essa promoção e eu não conto pra ninguém. Vai, por favor. Libera essa promoçãozinha. Lamento. Sinto bem, senhor. Obrigado. Quem sabe na próxima. E aí, Tomás? Oi, Almeida. Meus parabéns. Ah, eu nem queria. Eu tava em Ibiza ontem à noite. Mas são ossos do ofício, né? Ai, gente. Seguinte, vou dar uma saidinha. Vem cá. Eu dei a minha vida pra você. Eu sacrifiquei tudo porque é tão cruel. Me desculpe. Ah! Há males que podem vir pro bem, Tomás. Vai arejar a cabeça. Inventa uma atividade. Vai sujar um pouco essas mãozinhas. O mesmo conselho que os meus chefes, professores, parentes, amigos e vizinhos sempre me deram. Eu tenho que recolher o seu crachá, Tomás. Não, peraí. Bem-vindas a Harrods. Espero que gostem de beber água suja na privada. Uma temporada no campo vai fazer muito bem. É tão calmo, sereno... Onde? Tem 180! Do peladão! Aí sim. Isso que é festa. Petisco? Aceito umzinho. Não, primeiro um charme. Aí mete um funk. Quando é que eu vou poder fazer a coreografia? Só quando você for a mais velha. Ai, eu não quero esperar tanto. Aí, o quadro do papai e da mamãe. Quer que fique onde, Pedro? Ah, qualquer lugar tá bom. De repente, só um pouquinho mais alto... Não, foi demais. Abaixa. Mais pra cá. Mais pra lá. Mais. Passou. Desce. Direita. Sobe. Menos. Desce. Isso. Desce. Desce. Sobe. Pro meio. Pra esquerda. Desce. Desce. Sobe. Pra sua direita. Pra minha esquerda. Pra baixo. Pra cima. Esquerda. Direita. Perfeito. Ele foi embora pra sempre. Eu queria ter vocês aqui com a gente. Ninguém vai tirar nossa família daqui. Eu não conheço ninguém de lá. Bom, é de um testamenteiro. Quem sabe você herdou alguma coisa? E ele herdou mesmo. E daquele tio avô que ele nem sabia que existia. Parece que rabugice é coisa de família. Winterman? Isso fica no campo. Ah, mas é chique. As casas lá custam os olhos da cara. O bastante pra eu ter a minha loja de brinquedos? Imagino que sim. E enchê-la com os melhores produtos? Ah, com certeza. Com prateleiras de vidro temperado e decorações temáticas variadas? Ah, e já não dá pra chutar. É detalhe demais. Eu posso voltar amanhã com a resposta? Hum. Ida e volta pra Winterman, por favor. Aqui está. Obrigado. Boa tarde, conhece esse lugar? O sítio do Severino? Sim. Está indo pra lá? Só por uns dias. Vou apenas avaliar as condições da propriedade pra poder colocá-la à venda. Mas... Você quer que eu te leve, né? Sim. Tá. Entra. Obrigado. Você vai amar aquele sítio. Por favor, sem conversinha, tá? Joga pra mim! Valeu! Tô voando! Ai, quebrei uma costela. A gente tem quantas? Treze. Tô no lucro. Show! Não, peraí, para! Você... Vamos! Ai! Ah... Eu não tenho nada contra o campo. Eu só acho nojento. É. Você já deixou isso bem claro. Eu não quero que haja nenhuma o entendido. Eu já entendi muito bem. Não precisa repetir. Humano! Pessoal! Sai todo mundo! Agora! Vamos embora! Tem humano chegando! Humano! Humano! A questão é... Quem sou eu? Quem é você? Entende? Estamos... Todos amarrados. Mas com que corda? Humano! Tem humano chegando! O que vamos fazer? Se esconde, galera! Para! Ai, uns espinhos, dona Inácia! Não fui feita pra me esconder! Que imundice é essa? Apaga a luz! Ah, não! Tomé! Tomé! Se esconde! Não, cara! Não adianta você não ver o humano! Ele é que não pode ver você! Entendeu? Se esconde! O que? Tomé! Não adianta se fingir de luminária! E nem de toalha de mesa! Ué, agora você... O que que é isso? Eu sou uma fruteira! O que? Tomé! Tomé! O que? Ah! 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 Sai! Sai daqui! Sai! Pra fora! Fiquem longe da minha casa Ele tinha a chave Deve ser parente do Severino Os faróis Félix, pisca, 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 pisca Vai, garoto, não empaca, não Os faróis Me ajuda a te ajudar O sol cai de novo Que coisa incrível Quando eu fui dormir ontem à noite Eu pensei, cheira Outro dia sim, e eu tenho um treco Não foi pesadelo Ah, mas que pesadelo Mas que música é essa? Eu não sei, não Eu tô achando melodramática e inspiradora Oh, olá, meus fofos Curiosos com um novo vizinho? Relaxem, ele não pode ser pior do que aquele bode velho E que Deus o tenha Quem sabe ele não é normal e simpático Tem uma cara ótima E super normal Isso aí já não é normal, né? Isso aí é? Enfim, vai ser bacana ter alguém novo por aqui Nem todo homem é malvado Eu garanto E eu vou explicar pra ele Que aqui compartilhamos a nossa terra Vou deixar ele à vontade Ai, não Não tem problema A gente pode entrar pelo outro Ou pelo... Ou os altos Ou o atrato Ih, aquela entrada eu nem conhecia Os portões voltaram com tudo, não é? Parece que o filho pródigo não era você, afinal Nem vem, porquinho Tô de olho Mas a noite foi ótima Não me fartava assim há muito tempo Vou começar meu regime agora 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 Olha lá Agora Olá Ah, desculpa Eu não quis te assustar Eu sou a Bia Eu moro bem ali Ah, oi Meu nome é Tomás E eu moro Bem pra lá Em Londres Ah Pra lá Isso aí Tô aqui de passagem Só tô reformando pra vender E comprar minha própria loja de brinquedos De preferência Ao lado da Harold's Pra testemunhar a ruína deles Oh, nossa Alguém deve ter aprontado com você Desculpe É bom abrir o coração de vez em quando O que eu adicite? Leitura labial É que me sinto meio deslocado Vai ver que a vida no campo É muito acolhedora No dia em que a minha vizinha Pegou o sarampo Eu me disfarcei de cenoura O que? Na minha opinião É o lugar mais lindo do mundo É E acabou de ficar ainda mais lindo Não Não acredito que disse isso E forte Robusto Eficiente Ah, o portão É É que eu achei que você tava dizendo que eu Era linda Não, 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 não Eu não disse isso Eu não disse isso Mas eu diria isso Não, também não precisa elogiar Porque você é bonita E você é diferente do portão Eu não faço leitura labial Mas eu conheço ela Ela tá mandando ele escancarar Aqueles portões E deixar a gente entrar Então aproveita essa estada Mas por favor Não seja como aquele homem horrível Que morava aqui Ele era um chato Ele era meu tio Eu ainda não terminei Ele era um Desculpa, eu não ouvi Tá Fazer o que? Ele era chato mesmo Me desculpa Tudo bem, eu nem conhecia ele Você é bem mais agradável Ah, é? Aliás, pensando bem Você botou um baita portão aqui Tá esperando alguma invasão alienígena? Eu só quero que os bichos fiquem lá fora Onde é o lugar deles Na verdade, o lugar deles sempre foi aqui Eles já estavam aqui antes de nós chegarmos Vem cá, quando é que ela vai dizer Abre o portão pros coelhos entrarem? Abre o portão pros coelhos entrarem? Ah, com todo prazer, moça E aliás, esses coelhos são a coisa mais fofinha Principalmente o da jaquetinha azul É o meu xodó Ah, um presentinho Peraí, por que ela tá dando presente pra ele? Mas que gentileza sua Pra ver os pássaros Obrigado Tô vendo um Tem asinhas É, pássaros já nascem com asas Todos eles têm Observou seu primeiro pássaro Não esquece de anotar depois É pra anotar? Isso é pra organizar e documentar Para o caos que existe no céu? Isso Bom, prazer em conhecê-lo, Tomás Igualmente E deixa esse portãozinho aberto Assim os bichinhos entram À vontade Ela conseguiu Entrada livre, vamos Talvez não seja tão ruim viver aqui Eu não tô nem aí Eu vou entrar Tô na tua cola Não, sem chance Você lembra o que aconteceu com o pai, né? Mas você entra toda vez Esse é o meu ponto fraco Todo mundo tem um ponto fraco Vem, Benjamin E por que ele vai entrar? É, por que eu vou ter que entrar? Porque esse é o ponto fraco dele Ele vai sempre na minha Independente da roubada Que eu estiver me metendo Mentira Você não manda em mim, tá? Vem logo Tô indo Ele não forra de sozinho Senão vai se meter numa roubada Espero que não aconteça nada com ele Não esquenta Se acontecer alguma coisa Eu vou passar a ser a nova chefe da família Pedro, cara, toma muito cuidado Ainda tô tão fora de forma Tá lembrando de pedir um molhinho separado? Sempre Eu só não entendo por que é mais saudável tomar um molho separado Esse é o nojento Vem O quê? Não te falei É que nem roubar doce de porquinho da Índia Bracas Volte aqui Olá Esse cara é filho mais rápido que o coroa Ai, não A coisa complicou O que foi? Tá tudo de cabeça pra baixo Cadê? A gente não devia ter entrado Quem não arrisca, não petisca Você nunca tem medo de nada Tenho De morrer sozinho Por isso que eu trouxe você Sabem o que se faz com ratos na cidade? Nós achamos E exterminamos todos Benjamin Vem comigo Não tô ouvindo nada Segue a minha voz Não tô ouvindo nada Então segue o coração O quê? Pra lá, pra lá, vai pra lá Finge de morto É isso que acontece Quando alguém quer me fazer de bobo Vocês acham mais espertos do que eu? Estão vendo isso aqui? Isso é o que eu vou fazer com todos vocês Ai, meu Deus do céu Eu tô falando com esses bichos Eu tô enlouquecendo de vez Eu sei que eles não vão me responder Vamos, vamos lá Mori 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 Oh 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 Gente, é o seguinte, Flocos, pega o saco, vai pra janela e bota na cabeça dele. Beleza. Opa! Flocos, pega outro saco, vai pra janela e bota na cabeça dele. Beleza. Eita. Rabo de algodão, pega um saco. Ah. Vai, usa o pé babado nele. Falou. Falou. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Ué, o que ela tá fazendo aqui? Ai, não. Ele roubou a bicicleta dela. Vou colocá-la aqui na traseira e a gente pode voltar aqui. E agora? Ele tá raptando ela. Pior! Ela não tá reclamando e parece até que tá gostando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eles estão sorrindo demais. Eles estão sorrindo demais. Eles estão sorrindo demais. não, 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 não. eu não, 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 não. solidário, é complicado. Eu não quero causar polêmica com o nosso público. Mas esse cara tá de frescura. Ah, e esse aqui? Ah, isso aí eu só faço por diversão, sabe? Não tem nada a ver com o meu trabalho de verdade. Eu acho muito lindo. Não preciso elogiar, não. Não, eu gostei muito mesmo e olha que eu detesto coelhos. Você conseguiu retratá-los bem diferente daquelas pestes que eles são. Pestes? Pestes? O que que quer dizer peste? Roedor nojento. Roedor? Nojento? Que tipo de roedor? Tipo ratazana, bem suja. Acho os coelhos nocivos. Tá brincando, né? Claro. Eu tô brincando porque eu sou engraçado, espirituoso. Na verdade, os coelhos são criaturas perfeitas. São generosos, honestos, puros. Tem que ver eles conversando. Eles fazem uma coisa tão linda quando pedem desculpa. Os coelhos pedem desculpa. Eles juntam as cabecinhas assim, ó. Não, 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 não pede desculpa pra ele. Por que que ela tá pedindo desculpa? Tá pedindo desculpa pra esse mala? Por quê? Que pedido de desculpa demorado, hein? Ela deve ter aprontado uma boa com esse cara. E isso foi só o começo. Pro Pedro e a turma, a coisa ficou difícil de entender. E de engolir. Pois é. Você vai ver. Eles vão te conquistar. Mas o amor é uma coisa poderosa. Ele pode juntar qualquer casal. Ainda que uma pessoa seja incrível e a outra seja um severino. Que eu sei. E se você quiser Seja. 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 E depois que meus pais morreram, eu fui pra um orfanato. Passo. Deve ter sido um trauma pra você. Superou numa boa? Passo. Não me afetou em nada. Passo. Sozinho, abandonado? É, dá pra ver. Talvez eu tenha certas tendências. É, pra cometer coelicídio. Essa palavra existe? Não. Todos nós temos as nossas tendências. Passo. Quais são as suas? Eu não gosto de gente que fica fingindo ser o que não é. É uma implicância minha, porque eu digo que sou uma pintora, mas eu nunca pintei um quadro de verdade. Mas ela pinta a gente. A gente é de verdade, não é de verdade? Aí! É, tá confirmado. Do que você sente falta lá da loja? Não me diz que é ver tudo em seu lugar. Eu já percebi. Você é bem controlador. Eu sinto falta de ajudar. Uma mãe ou avó que entra na loja procurando um presente pra uma criança. Eu pergunto duas ou três coisas e descubro exatamente o que elas querem. Eu adoro ajudar as pessoas a conseguir o que elas querem. Sabe? Principalmente quando elas nem sabem o que estão querendo. Isso é demais. E também adoro uma arrumação. Desculpa, não deu pra segurar. É! É, batata! Eu vencei! Peraí, engambelão não existe. Claro que existe. Nunca ouviu? É uma pessoa enrolona. Você acabou de me dar uma definição inventada pra uma palavra inventada. Tomás Severino está me acusando de te engambelar? Eu ouvio tua mão dizer Eu ouvio tua mão dizer 嘘 lá 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 Eu ouvIO tua mão dizer lá 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 Eu ouvio tua mão dizer Ah, assim eu não. Eu não vou adorpar. Eu não vou adorpar. Eu não vou adorpar. Corre! Vem! Entra logo! Peguei a porta! Pega uma cadeira! E meu pelo? Poxa! Obrigado. Muito obrigado. Eu podia ficar aqui pra sempre. Olá! Há quanto tempo eu não te vejo. Esse é meu novo amigo Tomás. Quer segurar ele um pouquinho? É o que mais quero na vida. Que lindo! Os meus dois fofos se dando super bem. Isso me dá um prazer enorme. Eu posso pintar vocês? Isso seria um prazer enorme. Você está na minha mão, coelho. Tomás, os seus olhos são verdes ou eles são azuis? Ah, eu acho que estão mais pra um verde acinzentado. Eu já sabia. Não foge não! Tomás! E é isso que nos distingue dos franceses. É. Verde Kiwi. Você é especialista. Não, não, não. É uma senhora de chapéu, tá vendo? Ué. Eu podia apostar que ela ia aparecer nesse exato momento. Para com isso. Isso vai acabar mal. Acho que descobri. A cor perfe... Meu quadro! Estragou! Esses animaizinhos selvagens são descontrolados. Malvado! Seu malvado! Que feio! Coelho malvado! Agora sai! Sai! Vai embora! Eu disse show! Show! Vai embora daqui! Show! Puxa, que pena! Ele enlouqueceu de repente. Você tá vendo? Agora é guerra! Que loucura! O sol nasceu de novo! Se eu soubesse que uma coisa assim ia acontecer, não teria fecundado todos aqueles ovos agora. Eu vou ter que bancar o paizão! E pior! Estar presente! E participar! E assim, Pedro preparou sua tropa para uma batalha de vida ou morte. Por que estão andando tão devagarzinho? É assim que a gente sufre eide o inimigo. Seu barro de fofura e parte esperteza. Minha pele é poderosa disso eu tenho certeza. Um pouco de força e muita inteligência. Ser coelho de verdade não é só aparência. Não! Esse tal Tomás não me engana. Pra ser dono do jardim tem que ser mais bacana. O cara é um banana. Não dá pra aguentar o sujeito. E o pior que a Bia acha que o carinho é direito. Mas eu tenho honra. Não vem tentar me supornar. Só quero mim. Banturrar, comer, rabanete, repolho e cenoura. A gente aqui não fica à toa. E é no jardim dele que vai ser à toa. Você consegue, Flocos? Respira fundo, puxa a cordinha e visualiza a cara de alguém que você tá louca pra acertar. Uh! Acho que é a sua. Ah! Foi mal aí! Para, amor. Ah! 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 Agora é guerra. Agora é guerra. Vocês viram a cara dele? Ele tava tipo... E os ansinhos? Nem eu pensei que isso ia dar tão certo. Se a gente contar, ninguém vai acreditar. E vocês? Como é que vocês levaram aquele carrinho de mão lá pra cima? Foi ela. Foi perfeito! Parecia até filme. Gente, olha só. A primeira parte deu certo. Agora, fase dois. Ih, parece que não vai rolar. É uma baita de uma seca elétrica. Por que ele tá passando pasta de amendoim? Delícia. Ele quer que a gente vá lá encostar na cerca, né? O que acontece se a gente encostar? É o que vamos descobrir. Boninácia, não! 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 Boninácia! Eu já tenho quatro anos e meio de praia. Estou precisando de um agito. Estão olhando o quê? Estão olhando o quê? Seguinte, eu tive uma ideia. Lembram do que o pai dizia pra gente? Não entrem na horta do seu severino. Ai. Tá. O que mais ele dizia pra gente? Não dêem choque na coroa espinhenta. Que tal lembrar das outras coisas que o papai sempre dizia pra gente? Assim, tipo, não adianta passar batom num porco. Ah, não. Isso é manteiga de cacau. Parece um batonzinho, tem gostinho de cereja, mas é manteiga de cacau. Tá, 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 tá bom. O pai também dizia. Pra derrotar uma raposa, use a esperteza dela contra ela. A qual é, Dona Inácia? Dá um tempinho aí, o cego faz. Ah, passarinho voando com duas asas. Ih, olha que lindo. Ih, zap. I've been up, I've been down, I've always got my hands open that I can find one of them, that silver line. Qual é o problema? Qual é, Dona Inácia? Qual é? Qual é, Dona Inácia? Qual é, Dona Inácia? Qual é, Dona Inácia? Qual é meu nome? Qual é, ah, eu sei, pode me ajudar com duas asas. Ah! Ah! O que é isso? É, lá se foi outro Severino. Você conseguiu de novo, Pedro. Deixa eu só confirmar. É, olho de peixe morto. Bom, de acordo com a tradição, o caminhão de sorvete com as luzinhas vai levar ele embora. Foi mal. O que é isso? O que é isso? Explosivos! Explosivos! Calma, calma! Vem comigo! Aperta o botão que o sinal vai por controle remoto. Aí tudo lá dentro. Adeus, coelhos. Coelhos? Oi, coelhos? Coelhos? Tomás? Oi! Tá fazendo o que aí fora tão tarde? Ah, colhendo flores silvestres. Pra você. O cara voltou à vida. E com uma luz na testa, ele fez um upgrade. Tava fazendo o que no jardim? Fazendo? É, perto da árvore. Fazendo tem tantos significados, não é? Eu tava... Desliga isso. Eu tava... Tá me cegando. Ah, tá... Tá distraindo você da pergunta que você me fez? Assim melhora. E agora a gente vai dar a cartada final. Você sabe o que tá fazendo? Quê? A gente tá tomando nossa horta de volta. E você jura que o motivo é esse? É claro que o motivo é esse. Você acha que eu tenho algum outro motivo por trás disso? Você acha que eu fico nutrindo uma ligação sentimental com ela porque eu perdi minha mãe e meu pai e se eu perder ela também eu vou tá ferrado? É claro que é só a horta que interessa e sei lá por que eu tô falando assim também. Eu não falo fino assim. Eu falo mais grosso. e eu vou falar bem grosso. É, eu a amo como uma mãe. Sei, tô até acreditando. A horta é o que interessa. Exatamente. E agora eu travei. Minha voz tá travada. Rabo de algodão, você pode... Ah! Boa! Vamos nessa. Adorei te ver. Eu também. Não sei mais se eu quero participar não, hein? Claro que quer. Faz o que eu tô dizendo que vai dar tudo certo. Como sempre, né? Esqueceu que o coelho aqui quase foi jogado no rio? Confia em mim. Não tem erro. Parabéns, parabéns! Parabéns, parabéns! Parabéns, parabéns! Parabéns, parabéns! Parabéns! Parabéns, parabéns! Parabéns, parabéns! Parabéns, parabéns! Parabéns, parabéns! Agora a coisa vai ficar feia Não, não, é perfeito Lembrem do treinamento, hein Peraí, a gente treinou pra isso? Isso aí é perfeito? Ela já devia ter ouvido a explosão Foi atingida Foi atingida Focos, não Focos, eu quero que você saiba de uma coisa Eu não sou a mais velha O quê? Você sempre foi tão fofa e meiga E a rabo de algodão sempre foi A rabo de algodão Então, a mamãe e o papai disseram que eu era mais velha pra eu ser alguma coisa Mas na verdade você é a mais velha E eu não sou nada Não, Flux não morre Não, Flux Era só um tomate, eu tô bem Gente, eu tô bem Era só um tomatinho Aí, nem um pio sobre aquilo, entendeu? Oi Agora, você vai ter que me escutar Eu não sou esse cara do mal Vocês fizeram isso comigo Eu sou uma pessoa boa Eu tô mais tranquilo, entendeu? Eu tô sereno Eu evoluí, mas vocês continuam iguaizinhos Só criam confusão E é por isso que as coisas não vão terminar bem pra vocês Porque vocês me provocaram Me infernizaram E agora eu não tenho outra escolha Se não torcer o seu O que tá acontecendo? Você precisa mastigar direito Eu salvei ele O que aconteceu? Ele tá bem? Tá, tá sim O coitadinho tinha se engasgado com um rabanete Então eu só tava vendo aqui o pulso E vai ficar tudo bem Eu consegui te salvar Agora, vai lá, vai Se manda, vai Isso aí É um milagre É Mas eu ouvi um barulhão Estremeceu tudo Eu tava pintando Eu não descobri o que era Você ouviu? Não, não Eu tava arrancando o mato E quando eu arranco o mato Eu faço uns barulhos também É que tem gente que usa explosivos Pra afastar os coelhos Explosivos? Jura? Mas você não faria isso Eu jamais faria uma coisa dessas Anjinhos, a terra deles Tanto quanto nossa Pois é, exatamente Aprendi com você Eu fiquei encafifada agora Não, olha Tem um passarinho ali Com duas asinhas Você viu? Ali, ó Ela acreditou nele A gente nunca vai se livrar dele Não, não tô vendo Ah, não? Ele tava numa árvore Ali adiante Você tava usando explosivos? Você mentiu pra mim É verdade, olha Mas... Ah... 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 Oh, a minha casa, meus quadros, a toca deles. Sei que vai ser difícil pra você aceitar, mas foi ele. Ele detonou. Ele é um coelho. Eu sei, mas de algum jeito ele achou o detonador e usou a pata. Ele fez tudo isso pra gente brigar. Ele é um coelho. Tá, tudo bem, raciocina. Pra começar, eles roubam lá da horta. E sabia que eles botaram armadilhas na minha cama? E quando eu acordei, eu prendi os meus dedinhos. E depois eles me deram choques elétricos, uma coisa inventada por nós. Mas que modificaram por seus propósitos malignos. Eles geretaram nossas palavras cruzadas, nossos passinhos de bicicleta e tudo que a gente fez. E essas jaquetas, hein? Onde arrumaram? Não acha isso sinistro? Você é louco, sabia? E eu que achei que gostava de você. Você gosta de mim. E eu... E eu gosto de você, eu... Vocês estão bem, meus fofos. Desculpa. Vamos. Deixe-me ser homem mau aí sozinho. Foi mau. É. Foi mau mesmo. Incrível, né? Dá pra acreditar do jeito que as coisas estão agora, até que ontem à noite ia ser o fim. Isso não fazia parte do plano, né? Oi, fofinho. Vem cá. Eu sinto muito pela sua casinha. A culpa foi toda minha que coloquei ele na vida da gente. Aquele bobão que ficava perseguindo vocês. Não fizeram nada de mal. Só estavam cuidando da vidinha de vocês. Tão inocentes. É uma pena porque, na verdade, eu tava gostando mesmo dele. Eu acho até que era amor. Agora vou comprar a minha passagem de trem. Eu fiz besteira. Estraguei tudo. Se essa história fosse baseada em outro tipo de livro, os pais do Pedro diriam... Você não estava tentando proteger a Bia. Só estava com medo de perdê-la. Quem compartilha o amor nunca perde. Porque o amor é infinito. Acha que amamos você menos depois que tivemos as meninas? Seja honesto com você e ouça o seu coração. Seu coração é bom. Mas, como nossa história foi baseada em outro livro, eles disseram o seguinte... Não, mas... Mas, que coincidência. Eu tentei ligar pra você. Ah, tentou, é. Em Wintermere não tem sinal. Nossa, mas que horror. Ao contrário. É uma das melhores coisas de lá. Eu tenho boas notícias. O Almeida não está mais conosco. Morreu? Os brincos infeccionaram as orelhas. Ele disse que foi o stress de trabalhar aqui por um dia. Saiu? Se mudou pra França. É claro. Mas ele não morreu. Já disse que não. Achei que França fosse o feminismo pra cemitério. O cargo é seu, se quiser. Depois de passar por uma avaliação psicológica, mas você me parece melhor. Interessado? Onde tem cachecol pra homem? No subsolo. Desça a escada rolante e pegue o terceiro corredor. Pelo seu biotipo, eu sugiro um xadrez verde. Você trabalha aqui? Trabalha? Trabalha? Eu vou consertar as coisas. Eu destruí nosso lar. Destruí o lar da Bia. Eu sou um destruidor de lares. Acho que esse é o termo perfeito pra mim. Envolvi vocês nisso. E magoei todo mundo. Eu sinto muito. Ah, eu preparei um discursinho. Envolvi vocês nisso. E magoei todo mundo. Eu sinto muito. Ah, acho que isso aqui eu já falei, né? Não precisava nem ter lido o papelzinho. Eu devia ter te escutado, Benjamin. Não só sobre isso, mas sobre tudo. Você é muito mais sensato do que eu. O motivo não era a horta. Eu não sei onde eu ia estar sem vocês. Um empadão, é claro. Tem razão. E eu devia ter sido um irmão mais bacana. Mas a verdade... É que eu fico perdido sem a mãe e o pai. Eu sinto muita falta deles. Nós também. É. Eu também. E aí? Você me perdoa? Você passou dos limites. Extrapolou. Eu tô com medo, Pedro. Não precisa. Eu vou dar um jeito nisso. O que vamos fazer? Só não deixem que ela vá embora até eu voltar pra cá. Quer que eu quebre os dois pés ou só um? Foi mal. Brincadeira. Os dois. Hein? Não, é só atrasar ela. Podem confiar em mim. Eu juro. Pode contar com a gente. Ah, outra coisa. Eu não matei o seu Severino não, viu? Ele morreu do coração. A gente sabia. O tempo todo. Foi pra massagear o seu ego. Ah, então tá bom. Uma determinação de leão e um plano pela metade. Esta é a imagem de um herói. Ou de um louco. A linha que separa os dois é muito tênue. Aí, atenção. A gente vai fazer o seguinte. Peraí, por que você tem que mandar? Porque sou a mais velha. Por 16 segundos. Tadinha da Flux. Fofa e tão imatura. Olha só. Vocês sabem que a mais velha sou eu, né? Hã? Já foi. Espera por mim. Deixe a mim. Você vai comigo? Vou. Esse é o meu ponto fraco. Mas o problema é que eu só me sinto forte quando eu tô com você. Eu tô tão feliz que você veio. Fiquei péssimo por ter te magoado. Ah, eu. Preparei um discursinho. Fiquei péssimo por ter te... Benjamin! Não! Benjamin! Desculpa! Corre! Corre! Você consegue! Você... É! Pedir desculpa não é contigo. Mais um pouco. Dá licença, senhor rato. Sabe onde fica a Harrods? Certamente. Vocês dois são do interior? Como é que o senhor sabe? Marrom com marrom. Não é nada fashion. Venha comigo. Vou mostrar a cidade. Valeu. Mas é que a gente tá com um pouco de pressa. Tem muito pra se ver no caminho. A ponte da torre. O palácio de Buckingham. Guardas com gastores na cabeça. O Big Ben. Bem maior do que eu pensava. Uma bela vista panorâmica. É lindo, realmente. Só que, João, o problema é que a gente tá com um tempo muito curto. E a impressão que dá é que você tá dando a maior volta na cidade só pra ficar mostrando pra gente. Londres é uma das cidades mais importantes em matéria de cultura. Que anfitrião eu seria se não mostrasse ela? Tem razão. Já que a gente veio, a gente tem que conhecer. Valeu, João Ratão. A gente te deve essa. De nada. É sempre um prazer ajudar amigos roedores. Roedores? É uma pena. Não se preocupe, não vai perder o trem. Vai. Isso. Quem será que fez isso? Tenho muitos inimigos. Bom, ele tem que tá aqui. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Um coelhinho de brinquedo que fala. Eu sou um coelho. Eu adoro cenouras. Não tá acontecendo, tô só imaginando. Respira fundo. Respira. Seu Tomás. Lembra de mim? Lá do sítio. Não, 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 não. Eu só quero conversar. Eu só quero falar com você. Com ele? Não falam. Eu sabia que você falava. Peraí, você tá falando ou é só alucinação? Chame a segurança, ele ficou o Lelé de novo. Você arruinou minha vida. Tomás. Você precisa voltar com a gente. Voltar pra Bia. Ela tá indo embora. Ela vai abandonar a pintura e voltar pra casa. Ela não quer nada comigo. É só porque ela acha que é tudo culpa sua. Mas nós dois sabemos que eu tenho minha pequena parcelinha de culpa, né? Pequena? Parcelinha? Tá bom, parcelona. Eu não sou bom em admitir meus erros, mas tô me esforçando. Tomás. Só espero que não seja tarde demais. Eu estraguei tudo. Não tem jeito. Tem sim. Eu queria que você fosse embora. Eu só consegui pensar em mim. Desculpa ter te eletrocutado. Desculpa ter posto armadilhas na sua cama. Desculpa esfregar meu bumbum na sua escova de cabelo. Peraí, como é que é? Nada, nada. Não perde o foco, não. Por favor, volta. Não por mim. Pela Bia. E se for mais uma armadilha? Não é. Você vai ter que confiar em mim. Confiar na gente. Então vocês falam de verdade. Não. É como você disse. Você tá mais sereno, tá mais tranquilo. E tá ouvindo seu coração. É isso que tá acontecendo. Tomás, abre essa porta agora. Então agora ouve seu coração. Vira pra esquerda. Dá seis passos até aquela janela e vamos embora daqui. Tomás, abre essa porta. Tomás! E assim, os dois desafetos e o primo de um deles roubaram juntos para o campo. Lutando contra o tempo numa jornada perigosa, altaciosa, conturbada e que numa história como essa normalmente tem sucesso garantido. Por isso vamos mostrar só um resuminho. Os faróis. Tomás! É de dia! Eu nem acendi o farói! Qual é? Isso é ridículo! Se manda! Ai, agora já chega. Sai do caminho, chora! Eu tô bem! Eu tô bem! Tomás? Tomás, o que você tá fazendo aqui? Você disse uma vez que nesse mundo todos têm o seu lugar e esse aqui é o seu lugar. E você não tem que ir embora por uma coisa que eu fiz. Eles vieram com você? É, eles me buscaram em Londres. Buscaram você em Londres? É, pra me convencer a voltar. Bom, pode ter sido só a minha imaginação. Mas não é isso que interessa. Você não deve ir embora. Me perdoa por tudo que eu fiz. E eu te amo, Bia. Você tentou matar todos eles. Explodiu a toca deles. Explodiu a minha casa. Porque eu perdi a cabeça e me deixei levar pela minha briga com eles. Sua briga com eles? Continua insistindo nisso? Que ridículo. Vamos, Beth, pra mim chega. A culpa foi minha. Eu assumo toda a responsabilidade. Ah, meu herói. Finalmente assumiu que explodiu a toca deles. Não como havia dito antes, que o botão tinha sido apertado por um coelho. Oi, meu fofinho. Você tá bem? Foi você que apertou o botão? O que foi que eu disse? Eu falei, né? Eu falei. Eu não tô acreditando. Falando, ninguém acredita. Só vendo pra crer. É. Perdoa a gente. Olha só. Dá pra sair da minha entrada? Essa casa é nossa agora. Que sitiozinho lindo. A besta da minha irmã vai morrer de inveja. Não lamento, mas a propriedade não está mais à venda. É, porque já foi vendida. Nós compramos. E você quem é? Eu sou o homem que vendeu. E também o homem que está cancelando a venda. Não. Tá tudo no papel. Você já vendeu? Já, mas acabei de cancelar. Opa, eu não sou o marido dela. A gente só tava... Se bem que... Levanta. Tá. Vamos lá. Só tem um jeito da gente sair dessa. Vocês estão comigo? É claro. Com certeza. Sempre. Demorou. Vocês são demais. Vamos? É perfeita. Parece até uma versão em 3D de um conto de fadas. Que lindo. Primeiro as damas. Obrigada. Que bicho é esse? É algum bicho nojento. Cai fora. Vou mandar matar. O que? O que? O que? O que? Não, não. Não, não, não. Tchauzinho. Fica pra você. Erder o sinal, hein? Tchau. Mas é simpático. São os amores. Fizeram uma bagunça, hein? Muito bem. Você piscou pra ele? Nem sabia que piscava. Tem muita coisa que não sabe sobre eles. Nem imagina. Você pode se assustar Às vezes se machucar E se no muro você pular Se o coração começa logo a disparar Não tem como ele acalmar Tão difícil de controlar essa emoção Com mão à vontade, meus pobres. Mas com moderação. Nem o portão ou muro Pode separar quem ama Nem o... Ela dá! Ah, desculpa por esse sem noção. Que tal a gente terminar a canção juntos? Podemos não entender O que a vida quer nos dizer Com um lado tem que escolher Mas separados não é bom viver Vem aqui, pode chegar Até os carnívoros têm seu lugar Confie em mim Ventos irão soprar E pode até chover Mas logo o sol vai nascer Portas irão fechar O amor pode doer Mas unidos vamos vencer Nenhum... Nenhum... Portão ou muro Pode separar quem ama Nenhum... Nenhum... Temor jamais vai derrubar A quem se ama Mais um dia de verão Tá afim de um café com pão Mas se alguém te disser que não Sai daí voando como um gavião Vem pra cá, é só entrar Nossa casa é sua, pode acreditar Confie em mim Nenhum... 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 Portão ou muro Pode separar quem ama Nenhum... Nenhum... Temor jamais vai derrubar A quem se ama Será que viveram felizes para sempre? Isso é regra nos livros de histórias E na nova loja de brinquedos do Tomás Só tem que fazer isso Sacode... E a fofa Sacode... E a fofa É assim que se faz, tanto a você Como é que tá aí? Tá tudo ótimo Eu tava mostrando pra ela Como eu sei dessa história? É que eu vivi tudo isso Eu cresci um pouco E perdi o meu... Jeitinho infantil de falar Acorda, galo Eu tô contando uma história aqui Desculpa Essas crianças me acordaram quando o sol nasceu E elas são a melhor coisa que aconteceu na minha vida Foi uma história muito legal, Flocos Como é que a gente vai chamar? Vou chamar de... A história de Pedro Coelho Adorei Mas... Que que você acha? A história de Pedro, Flocos, Flux, Rabo de Algodão e Benjamin Uma família feliz Oh Mas acho que eu prefiro sua sugestão Pedro Coelho Nenhum... Nenhum... Portão puro pode ser para quem ama Nenhum... Nenhum... Demor jamais vai derrubar quem se ama